Casa Design, oferecimento Estúdio Illume, Alberto Medeiros Fotografia, Provence Baby, Ideal Construção Civil, Qualitec Esquadrias em PVC e Milênio Móveis e Objetos. Hoje, quinta-feira, 31 de dezembro, dia de Casa Design. O último dia do ano de 2020. E que ano foi esse, hein, Lu? Pois é, Marcelo, um ano de muitos aprendizados para que toda a sociedade em geral reveja muitos conceitos. Eu acho assim que, com certeza, eu tenho uma palavra para esse ano, é resiliência. É verdade, um ano de muitos desafios, muita criatividade e resiliência, como você disse, para dar a volta por cima e a gente seguir. E que venha 2021 com muita sabedoria e saúde para todos. E hoje, aqui no Casa Design, é dia de receita com a nossa chefe, querida, amiga lá de Bananeiras, Neide, do Terraço Lisboa. É agora, no Casa Design, gravado aqui, na Milênio Móveis e Objetos. Neide Lisboa preparou um drink super especial, não só para o Réveillon, mas para todo o verão. Olá, pessoal, bom dia. Neide Lisboa, aqui do Terraço Lisboa, direto de Bananeiras, para a gente conversar sobre o Réveillon, sobre o verão, algumas dicas para vocês curtirem esse solzão que está aí no final desse ano, tá bom? Então, nós vamos começar com o drink, com a sugestão, claro, aqui da serra. Vamos usar a rapadura e ela tem que ser trituradinha. Aqui está ralada, rala no ralo que resolve, tá? Quem não tiver um processador potente. A cachaça, eu vou dizer, mas vocês devem imaginar que é uma boa cachaça, né, aqui da nosso brejo. Nós temos variedades enormes de cachaça aqui no brejo, muito boas, todas com boa qualidade. Vamos precisar de limão, precisar de manga, manga da região, é a época da manga. Agora, em janeiro, nós vamos ter bastante manga aí no mercado. Então, a gente vai aproveitar essas frutas do nosso período de safra, né, que é um preço até menor. Nós vamos usar essa manga triturada, tá? Nós vamos colocar aqui no copo, no copo de caipirinha, tá? A manga. Nós vamos usar limão nesse drink, colocar aqui um limão. Nós vamos colocar também açúcar. Vamos colocar aqui a rapadura. Toda vez que você for usar o limão numa caipirinha, num drink, você tira essa parte aqui, ó. Ela não vai ficar amarga. Fica uma delícia só, sem tirando essa partezinha branca do miolo do limão. Então tá, a gente colocou aqui, vamos amassar, né? Esse aqui é um amassador de caipirinha profissional. Você amassa, ó. Eita! Ritmo de festas. Que maravilha! Você não precisa gastar muito com espumante, né? Você pode dar um brinde, mas a caipirinha pra turma ficar alegre, ó. Um drink desse é muito saboroso. Saboroso. Vamos colocar gelo. Gelinho, ó. Vamos misturar. Não fala, tem que colocar a cachaçinha, né? Eita, bicha da boa. Imagina aí o que eu estou usando. Olha lá, ó. Isso aqui é que é gostoso. Faz o gingado do negócio. Aqui, ó. Vamos lá. Já coloquei a manguinha aqui. E essa manga vai dar um toque diferente nesse drink. Então, vamos botar aqui. Vamos tirar. Vamos tirar aqui o limão. Vamos dar uma misturadinha aqui. Pode tirar o excesso desse limão. Que a gente só quer o sabor dele. Tá? Nós vamos decorar aqui com uma... Um pedaço de... Vamos decorar aqui com um hortelãzinho. Você também pode deixar umas folhinhas dentro do... Pessoal, esse material todo que a gente usa, ele já está todo higienizado, né? Ele vem pra bancada aqui. Já vem higienizado. Então, ó. Tá uma misturadinha aqui. Olha que maravilha. Saúde! Bom ano novo. Bom Réveillon. Todo mundo alegre com essa... Superamos mais um ano, né? Mas com muita dificuldade. Mas vence quem for persistente, resiliente. E que tem vontade de sempre estar servindo. Ajudando os outros. Fazendo amizade. Isso aqui é o bom da vida. Deixar amigos que lembrem sempre da gente. Valeu! Tchau! 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 Caipirinha com manga, rapadura e folhas de hortelã. Deixa só eu perguntar aqui à equipe que gravou lá em Bananeiras. E aí, esse drink está aprovado? Tá vendo, Lu? A equipe tá dizendo que a nota é mil pra tudo que Neide faz. Pois é, Marcelo, eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida, porque tudo que Neide faz é maravilhoso, com profissionalismo e, acima de tudo, com muito carinho. É verdade. E você já sabe, indo a Bananeiras tem que passar no Terraço Lisboa, que fica pertinho da Igreja Matriz, bem no centro da cidade. Bananeiras está a 138 quilômetros aqui de Natal. Isso mesmo, Lu, com uma boa pedida para um final de semana. Pois é, gente, por hoje é isso. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal, acionar o sininho e, principalmente, compartilhar com todos os seus amigos. Desejo a todos vocês um ano cheio de muita luz, saúde e muitas bênçãos. Pois é, se inscreve, compartilha, aciona o sininho para receber as nossas notificações. Até o próximo ano. Tudo de bom. Casa Design, oferecimento Estúdio Ilume. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Alberto Medeiros Fotografia. Seu projeto com olhar diferenciado. Provence Baby. Tudo para o seu bebê. Ideal construção civil. Aqui, seu sonho vira realidade. Qualitec Esquadrias em PVC. Soluções inteligentes. Oito quatro três meia quatro três cinco cinco oito sete. E Milênio Móveis e Objetos. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Música 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 Legenda Adriana Zanotto